Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull Xavax que gosta O esquerdo porra é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E croadão de uísque no modo Pitbull brabo E croadão de uísque no modo Pitbull brabo Pus cabelo dela, vai Pitbull e raivado Que é o Divulgações Pitbull e raivado 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 Solta o do Pitbull, solta o sorrinho Pitbull e raivado 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 Que que é isso hein, que que é isso hein Eu gosto muito hein, eu gosto muito hein Eu vou mandar um refrão, não preciso de citer Vou mandar um refrão, não preciso de citer E cluador de uísque, não mando piti pro bravo Os cabelos dela, tipo um regalo Tipo reivado Tipo reivado Tipo reivado Tipo reivado Tipo reivado Só leão Há cinco produtos, só rações Eu gosto muito de citer Essa parada no paladão vai dar o que falar hein Balança pra cá, balança pra lá, balança pra cá, balança pra lá Os cabelos dela, tipo reivado Tipo reivado Tipo reivado Tipo reivado E Brasileiro Tipo reivado Tipo reivado Tipo reivado O gosto disso é muito adulto O maná, o refrão, não preciso de citrato O maná, o refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo pitbull bravo E cruadão de uísque no modo pitbull bravo Pitbull raivado Pitbull brazo Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Poxa vida Pitbull raivado